E salve galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e hoje é só hein galerinha, bem vindo ao canal E hoje eu vou estar comprando esse 113 né, frontal, de 85 mil 6x2 ou 6x4 Por que? Mas Vitor, mas o cara chato, esse aqui né, o bicudo, é mais bonito do que esse aqui Por que? Por causa do defletor, olha só, ele vem com defletor, olha só Se você reparar aqui ó, ele é a versão 6x tanto assim né, e a versão original, viu? Vou colocar azul pra vocês verem, aqui, viu? É bem mais bonito E como vocês podem ver, eu estou com 242 mil, uma alta quantia, eu vou comprar ele aqui, confirma Vou deixar ele preto, já que eu estou fazendo 113 mil preto, vermelho Amarelo, branco, preto, verde Vai, vou deixar ele azul, clássico Dirigir? Sim E vou dar o corte aqui Nossa, salvação aqui pra dormir, se tiver lugar pra dormir, cara, não é possível que o jogo me deixou com sono na madrugada Ó, não sei se aqui tem lugar pra dormir, como é que é Deixa eu acionar aqui o para-brisa Como é que eu faço pra dormir? Beleza, vai carregar um novo cenário e eu já volto aqui com vocês, galera Galera do céu, mano, não acredito O jogo desbugou e eu vou conseguir dormir Bom, quando, já que, vou até desligar os farol assim que eu chegar ali, que eu quero ver se realmente eu estou com bitrem, cara Ou se o jogo consertou, desliga Ainda bem que eu estou conseguindo dormir, cara, ainda bem Freia Dormi Nossa, que alívio, cara Que alívio conseguir dormir Vamos ver, tá carregando, zzzz, zzzz Beleza Tamo a nove da manhã Não, o câmera já tava ligado Ufa Meu Deus, cara, eu tô com bitrem Eu tô com bitrem Uhul Não, essa viagem foi louca Não Jogou, você já deu carregando Beleza Não, gravador, não é você Para-brisa que eu quero Isto Deixa eu colocar nessa câmera pra gente ver o bitrem Olha o bitremzão Olha o bitrem Carregado de bit Carregado com bitrem, baú Que top, cara Olha só A pressão Agora que já conseguimos dormir Curitiba A frente É Uhul 115 por hora Segura a pressão Pressão do bichão Ah, não, carrinho Sai da frente, BMW Ô, o cara faz eu perder meu embalo Veio Da frente Os caras chatos Não, vou atravessar na tua frente agora Só de raiva Isso Tem que ter uma maldita árvore Pra atrapalhar eu ver meu bitrem Olha lá Que bitremzão Nove eixo KM aqui na Scania Botando pressão Dia de chuvoso Que top Vou ver se eu consigo pegar o bitrem, hein, cara Pelo que agora eu subi no mapa, velho Eu tava querendo descer Quero chegar lá em Porto Alegre, cara Lá tem uma estrada muito da hora, velho Na moral Lá é muito da hora Dá pra gravar um vídeo lá de dia Bem clarinho Só que agora tá chovendo E Tá Meio que um desastre o vídeo de hoje Ó Vamos dar aquela quebra de asa Uhul Ixi Vou descer com o freio motor Assim que eu paro de acelerar O caminhão vai reduzindo Agora pode soltar um pouquinho Pode soltar um pouquinho A cada dois segundos O caminhão já pega dez por hora a mais Beleza Freio motor Freio motor agora não adiantou quase nada Sai da frente Os caras alesados Olha lá, montou cinquenta por hora de bitrem Os caras estão a trinta de carro Uma polícia rodoviária aqui na frente E vou ter que frear Freia, freia Não Isso aqui não é a risca que dá Carregar um novo cenário Aí, ó Vou dar um Um aceleradinho no vídeo Aí pro vídeo não ficar chato pra vocês, né? Tchau Tchau Um rapaz e voltando aqui E olhem só Já estou aqui de dia Já passei do pedágio Estamos chegando aqui na cidade A gente tem que descarregar Estou embalando muito aqui Vamos entrar aqui Eita Olha só como é que o caminhão está ganhando velocidade rápida Aqui a gente tem que abrir bem a curva Tá Como é que ele vai se comportar É Já fizemos a curva Então Vamos entrar Entrar onde, né? Vamos ir aqui pra Nossa área de descarregamento Tenho que encher o tanque Assim que eu terminar Obviamente Olha só Essa cidade não está brigada Sem lugar pra dormir Cara, eu estou muito feliz Que eu consegui pegar um pitrinho Na moral Vamos entrar Eita Beleza E como é que nós faz Pra sair daqui agora Deixa eu ver A gente vai E entra Entra onde, cara? A gente vai aqui Obviamente Acelera Que conjunto Top, hein? Essa empresa Que é a que eu saí Antes de eu Eu saí da cidade que eu estava E vim pra essa aqui Cara, esse bitrinho aqui Ou ele está bugado Não, cara Eu quero o dobro da viagem Aqui, ó Insista pra dobrar o rendimento Ok? Estou no nível 7 Indo pro nível 8 Então Esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado dele Não se esqueçam de se inscrever Pra estar fortalecendo É Vamos esperar aqui A atualização do EDC Provavelmente Quando eu postar pra vocês Que, né? Finalizar o vídeo Não se esqueçam de se inscrever Pra fortalecer Então Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma